Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre os pontos de exposição na fotografia, tá? Que é você alterar as configurações da sua câmera e conseguir manter a mesma exposição. Provavelmente você já deve ter ouvido eu falar e outros fotógrafos falarem também Ah, eu coloquei dois pontos a mais na exposição, eu coloquei dois pontos a menos na exposição então é sobre isso que a gente vai estar falando. Bom, então como eu vejo se a minha imagem está com pontos positivos ou pontos negativos na exposição? É só você olhar na régua do fotômetro, você tem o lado negativo e o lado positivo você vê que tem dois pontinhos pequenos e um maiorzinho, tá? Quando você alcança esse maiorzinho, esse ponto maior, quer dizer que você está um ponto a mais na exposição ou talvez um ponto a menos, se você estiver para o lado negativo, tá? Então aqui no caso o fotômetro está zerado, eu posso alterar os pontos de exposição alterando o obturador, o diafragma ou o ISO, tá? Então como é que eu faço para alterar um ponto na exposição mexendo no obturador? Então no caso aqui está em 1 barra 80 Então um ponto no obturador é só você dobrar o valor ou cortar ele para a metade Então no caso aqui é 1 barra 80, se eu dobrar ele para 1 barra 60 você vê que ficou um ponto negativo na exposição Se eu dobrar mais uma vez para 320 200, 250, 320 ele foi para 2 pontos negativos na exposição Então se eu fazer uma foto agora aqui, a foto vai estar escura Mesma coisa agora se eu cortar pela metade o valor 1 barra 320 eu vou voltar para 1 barra 160 Você vê que já diminuiu um ponto na exposição Vou diminuir de novo pela metade 1 barra 80, zerou o fotômetro Se eu diminuir agora para 1 barra 40 Foi para um ponto a mais na exposição E 1 barra 20 2 pontos a mais na exposição Então o obturador é só você dobrar o valor, tá? Bem simples Vou zerar o fotômetro aqui de novo E agora a gente vai para o diafragma O diafragma é só você rodar 3 vezes o dial do diafragma Então no caso aqui está 1.8, fotômetro zerado Vou rodar ele 3 vezes Vou fechar mais o diafragma Vamos lá 1, 2, 3 1 ponto negativo na exposição Vou girar mais 3 vezes 1, 2, 3 2 pontos negativos na exposição Se você continuar ele vai 3 pontos, 4 pontos Só que aqui no fotômetro ele não aparece Ele só aparece até 2 pontos negativos aqui Mas você já sabe Então agora como alterar os pontos na exposição Então se eu voltar aqui agora o diafragma 3 vezes Vou diminuir 1 ponto Vocês podem ver Vou diminuir mais 3 vezes 2.5, 2.2, 2.0, 1.8 Zerou o fotômetro Que é o máximo da minha lente E o ISO? Dobrar o valor do ISO Então no caso aqui ISO 100 Eu vou para o ISO 200 É 1 ponto na exposição Vou para o ISO 400 São 2 pontos na exposição ISO 800 3 pontos na exposição ISO 1600 4 pontos na exposição E assim sucessivamente E assim sucessivamente Se você diminuir o valor do ISO Ele vai também Tirando 1 ponto na exposição Então 1600 Eu volto para 800 1 ponto ISO 400 2 pontos ISO 200 3 pontos Até eu voltar para o ISO 100 4 pontos na exposição E o fotômetro está zerado Beleza? Então Agora que você já sabe isso Você tem como Criar estilos de fósseis diferentes E manter a mesma exposição Então só um exemplo aqui agora Vou fazer mais uma foto aqui Eu vou alterar o ponto da exposição Para um positivo Porque aqui Com o fotômetro zerado Vou fazer uma foto aqui A imagem está legal Mas eu quero ele um pouquinho mais iluminado Então eu vou aumentar um ponto aqui na exposição Deixar a velocidade do obturador um pouquinho mais longa Então um ponto Vou diminuir o valor pela metade Vai ser 1 barra 40 1 barra 40 Tem um ponto a mais na exposição Vou fazer uma foto agora E aí está a imagem Então a exposição está correta Como vocês podem ver na imagem A caneca está em foco A câmera está fora de foco E a caixa de som está fora de foco também E se eu quiser agora incluir tudo na imagem Deixar tudo em foco A gente já sabe E a gente tem que fazer o que? Fechar o diafragma Então eu vou colocar aqui o diafragma Vou colocar aqui 8.0 F8.0 Beleza Então a gente vê Que se eu fazer uma foto agora A imagem vai ficar escura Está mostrando aqui no fotômetro Que está negativo Então o que a gente faz agora? A gente compensa Ou no obturador Ou no ISO Vou começar com o obturador aqui agora Então eu vou deixar o obturador mais longo A velocidade mais longa Vou dobrando aqui 1.40 para 1.20 Para 1.10 Aqui 1.8 Então já está um ponto negativo na exposição Então 1.4 vai ficar zerado Provavelmente 1.4 zerou o fotômetro Vamos fazer uma foto agora Está aí a imagem Como vocês podem ver Quase tudo está em foco Para me manter mais em foco ainda Eu preciso fechar mais ainda o diafragma Então vou fechar mais um pouquinho Vou pôr o diafragma aqui Em F Vamos pôr F16 Então você vê que a minha exposição aqui Agora foi para 2 pontos negativos E eu vou alterar o obturador de novo Então vou abrir mais 2 pontos 1.4 Vou pôr aqui 1.2 1 ponto Mais 3 giros aqui no die 1 segundo Um pouquinho mais de 1 segundo Eu zerei o fotômetro Então a gente zerou o fotômetro 1.3 segundos Diafragma F16 Então vamos lá Vou fazer uma foto aqui de novo E a gente vê que a imagem está exposta corretamente E todos os objetos estão em foco A questão é a seguinte Eu estou aqui com a câmera no tripé Então para mim usar uma velocidade baixa como essa No tripé e os objetos parados Está tranquilo E agora se eu quiser Fotografar com a câmera na mão Estou usando uma 50mm Então a gente já sabe a regrinha 50mm O mínimo que a gente pode usar Do obturador com a câmera na mão É 1 barra 50 Então vou colocar aqui a câmera em 1 barra 50 1 barra 60 Para ter certeza que a imagem vai ficar nítida Com a câmera na mão E o que aconteceu? Tenho que segurar a câmera na mão E eu quero ter tudo em foco Então o que acontece? Estou em 1 barra 60 F16 Beleza Se eu fizer uma foto aqui Com certeza Vocês já sabem que vai ficar escura Ficou completamente preta Então qual é a nossa terceira opção? Aumentar o ISO Então a gente vai para o ISO aqui Aqui no ISO Está em ISO 100 Eu vou dobrar o ISO agora ISO 200 Ok Para o ISO 400 Minha imagem está sub-exposta Vou para o ISO 800 Ainda continua sub-exposta Vou dobrar mais uma vez Para ISO 1600 Então já deu para ver Que ele está aqui Quase chegando nos dois pontos Vou dobrar mais uma vez ISO 3200 Você vê que já está Quase um ponto negativo ainda E vou dobrar mais uma vez 6400 Vamos lá Para zerar o fotômetro Estou aqui em 6400 Mesmo assim A imagem ainda não zerou o fotômetro Então vamos fazer uma foto aqui para ver A imagem vai estar Quase exposta corretamente Mas eu vou conseguir Fotografar com a câmera na mão Sem uso de tripé E a imagem vai ficar nítida Como vocês podem ver Mas como a gente sabe O ISO tão alto assim Vai gerar granulação na imagem Eu já disse em outro vídeo É melhor você ter uma imagem Com ruído Do que uma imagem borrada Bom, então é isso Espero que vocês tenham entendido O conceito básico dos pontos Agora você já sabe O obturador Você dobra ou quebra ele pela metade O diafragma Você gira três vezes o dial E o ISO Você dobra ele também O valor Para alterar um ponto na exposição Bom, então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado também Qualquer outra dúvida E qualquer outra sugestão Para vídeo Deixe aí sua pergunta Ou seu comentário Aqui nos comentários do vídeo Beleza? Então muito obrigado Por ter assistido E até o próximo Tchau 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 Tchau